Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, hoje estamos a bordo do Honda Civic Vou mostrar pra vocês como colocar a câmera de ré, tá? Pra versões que já tem câmera de ré original, vocês vão colocar essa câmera no seu painel, no seu aparelho original, beleza? Uma dica rápida aqui, bem legal Bora, vem! Estamos a bordo do Honda Civic G9, tá? Estamos fazendo bastante serviço aqui, manta acústica aqui de duas vias legais Já fizemos o tweeterzinho direcionável, estamos com o painel todo desmontado Estamos colocando essa multimídia, multimídia painel, uma VHZ5080TV Seguinte, esse carro já tem a câmera original aqui na telinha Eu queria, o cliente quer que desative essa tela daqui, essa imagem da câmera fique desativada E passar a imagem para o nosso painel A gente já fez a instalação, tá? Engatou a ré, apareceu a imagem aqui no nosso painel Também na telinha original, tá? Caso queira desligar a telinha original, desligar o fio da ré Que é esse carinha aqui, vou dar uma focada aqui, ó Com o conector para cima É o terceiro fio, marrom, tá? Da esquerda para a direita Então tem o branco, azul, marrom, é o sinal da ré O sinal da ré é quando... Cadê o teste? Vou ligar com a ré Esse é o sinal da ré, vocês vão ligar no rádio Põe no N, coloca na ré de novo Deu 12 volts Então se quiser desligar essa telinha, é só desligar esse fio e deixa desligado O do vídeo, galera, é o seguinte, ó Peguei um RCA normal, né, ó Com três fiozinhos, ó Esse a gente vai ligar no na ré O amarelinho é vídeo, positivo E esse preto aqui é o negativo Aqui, ó, que tá nesse fio aqui da câmera, ó Normalzinho aqui Tá no nosso fiozinho da ré ali Ainda não dei acabamento ainda Mas enfim, subimos aqui pra cima Deu a volta Beleza Aí aqui é o seguinte, ó Vê se dá pra focar legal aqui Vou ligar um flash Na parte de baixo O vermelho aqui é o nosso negativo do vídeo Fio vermelho negativo do vídeo É o segundo pino E o preto É o vídeo Amarelinho Beleza Deu pra focar aí Vou esperar um tempinho pra vocês verem Então, ó Fiozinho pretinho aqui, ó É o nosso vídeo E o fio vermelho negativo do vídeo E aqui no outro lado É o sinal da ré Beleza Agora é só montar aqui É bem tranquilo, tá Tem três parafusos aqui Vai tirar a tampa Tirou a tampa Tem os parafusos do painel Só tomar cuidado Mas é bem tranquilo aí Belezinha? Vou montar tudo e mostro pra vocês Pronto Dei acabamento aqui Passou espuma Agora é só encaixar E montar tudo de volta Afeitando Vamos ter um curso Top presencial Esse carro, como eu disse É o carro de curso Então Tá rolando aí um curso Que a gente vai fazer Dois domingos aí De dezembro Aqui são as portas Pra fazer os cursos de vídeo Trava-alarme Aqui são as caixas Para o curso de som automotivo Então cada aluno Vai ficar montando Uma dessas caixas bobs Ele monta todas Duas vias Amplificadores Multimídias Ele se inscreve Faz o curso online Em dezembrão Vem e faz o presencial Dúvidas Vou deixar aqui embaixo Belezinha A mídia já instalada A gente Puxou O sinal da câmera De cima Agora ficou com A dupla câmera Aqui Vai aparecendo os dois A gente conseguiu Ajustar aqui Legal Isso galera Encerrou mais um vídeo Se você gostou Desce aquele like Se inscreve no canal Até o próximo Falou Tchau Tchau Tchau